Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal Leo Maroto Play Gente, eu peço desculpa o som de fundo, mas a informação tem que ser passada, tá certo? Várias pessoas me mandaram várias perguntas relacionadas a questões das cotas E como ia ficar a manutenção desses valores e também da forma de pagamento Por quê? Porque quando você diminui 300 reais de uma prorrogação Não é só aquela prorrogação que vai ser afetada, certo? Existem várias formas de cotas que também serão afetadas Por quê? Porque todo mundo sabe, e eu já falei isso no canal várias e várias vezes Que para os beneficiários do Bolsa Família Que recebe o valor superior ao do auxílio Eles estão tirando esse valor superior Por quê? Porque o governo acha mais viável continuar pagando esse valor do Bolsa Família Para aquelas pessoas poderem passar melhor a pandemia e suprir suas necessidades Porque, gente, se você recebe mil reais do Bolsa Família É muito melhor você continuar recebendo mil reais do Bolsa Família Do que apenas 600 reais do auxílio emergencial E é isso que várias pessoas estão me perguntando Por isso que hoje, dia 2 de setembro Eu estou analisando o cenário com as informações que eu tenho do governo, tá certo? Vai ter modificações Isso que eu estou falando poderá não se concretizar Eu quero que vocês prestem muita atenção Porque uma coisa já é certa, gente Quem recebe uma cota irá continuar recebendo uma cota A casa que recebe duas cotas continuará recebendo E a casa que recebe três cotas continuará recebendo três cotas Mas aí que entra um porém E aquelas casas que recebem duas cotas Sendo que uma recebe o auxílio E na mesma casa outra pessoa recebe o Bolsa Família Então, gente, vai continuar daquela mesma maneira Que estava tanto na primeira como nas primeiras parcelas Se você é do Bolsa Família Se você recebe 400 reais do Bolsa Família E a parcela do auxílio vai ser 300 Então você vai receber 400 reais do Bolsa E o seu parceiro vai continuar recebendo os 300 reais do auxílio Por quê? Porque para o governo é mais viável você receber os 400 reais do Bolsa Família Do que 300 reais do auxílio Então, ao invés da sua casa receber 600 reais Que é 300 reais do Bolsa Família Mas relacionado ao auxílio e do seu esposo 300 reais do auxílio Que dá 600 reais Vocês vão receber 700 reais 400 reais relacionados ao Bolsa Família E 300 reais do seu esposo relacionados ao auxílio emergencial Mas é certeza isso? Gente, eu estou analisando tudo Vendo o que aconteceu nessas 5 parcelas do auxílio emergencial E nos critérios do governo Poderão haver modificações? Sim E eu quero que vocês prestem bem atenção Porque se tiver modificações Eu vou trazer para vocês essas modificações Mas nesse momento, com o contexto que está acontecendo Vai continuar a mesma coisa Existem pessoas em uma casa Existem famílias que recebem o Bolsa Família De um beneficiário E o auxílio emergencial de outro beneficiário Que vivem na mesma casa Que estão no mesmo cadastro E essas manutenções de valores irão continuar Se você recebe mais do que 300 reais do seu Bolsa Família Você irá receber o Bolsa Família E não o auxílio emergencial E o seu parceiro, companheiro ou companheira Irá continuar recebendo o auxílio emergencial Se ela não fizer parte do Bolsa Família Tá certo? Mais informações eu trago para vocês Mas eu digo mais uma vez Prestem atenção no que eu falei Porque hoje é dia 2 de setembro E poderá sim ter modificações Poderão sim ter vetos E o que eu falei Vocês poderão desconsiderar Se tiver essas modificações Mais informações eu trago para vocês Até a próxima